Salve, salve, capa verde! Está no ar mais uma live aqui em twitch.tv.fafolive E mais um vídeo aqui no canal do Youtube Fafon Gameplays E aí rapaziada, como é que vocês estão? Suave na nave de boa na lagoa? Salve, salve, reis e weed de cá! Esse é o brabo, hein? Salve, Tecno Belo, o rei delas! Salve, rapaziada, Thiago, o IPS, salve! Trevãozinho! Salve, Takazo, e aí, como é que está? Salve, 4P! Salve, Renate! Já chegou o subzinho aí do Tecno Belo, 14! 14 meses! Caralho, ele escorrega o Prime a cada uma semana, é incrível! Parece que foi ontem! Valeu, Tecno Belo, obrigado pelos 14 meses, meu bro! Renate Bá! E aí rapaziada, como é que vocês estão? Pedrão! Salve, Guilherme! Galera, o seguinte, hoje mais um vídeo da série Do Mortal ou Selechal? Hoje estamos na parte de número 11! Eu sempre me perco aqui nas datas, mas acho que é a parte 11! Deixa eu ver aqui, vou até conferir né, para não estar falando coisa errada! É a parte 11 hoje! Pessoal, hoje finalmente eu consegui juntar todas as pedras Arche, no último vídeo eu já tinha juntado algumas né, eu já tinha juntado acho que 5 ou 6, porém eu não tinha aberto elas ainda, algumas falharam, deram um errinho lá né, então não saiu a pedra que eu desejava, tive que farmá-la novamente, e é por isso que eu não fiz isso ao vivo, porque eu sabia que tinha essa chance de eu abrir a pedra Arche e vir outra né, então eu tive que farmá-la novamente e eu gravei um vídeo a respeito disso. Mas antes de tudo, vamos para os reclames do Plim Plim! Se você ainda não conhece o If Your Destiny, servidor do ID Global é um servidor oficial, o link está aqui na descrição do YouTube, ou se você estiver na live, basta digitar exclamação ID, logar, clicar aí nesse link, vai ser direcionado lá para o site para você criar sua conta, baixar o game e você será muito feliz tá? Salve, salve meu bro! Eu motoca! Ai ai, como é que tá motoca? Salve cria de Osasco! É, blu de curando a velocidade da luz, é, fala tu, fala tu. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá ó, primeiros reclames do Plim Plim, tá? É, eu gostaria de convidar vocês a participar novamente do Discord Fafones, que é a minha comunidade oficial aqui no Discord e também a... A comunidade oficial da Raid Hut, que é o servidor oficial do ID Global, é tipo o meu Discord, entendeu? Só que lá rola alguns eventos bem legais, que o pessoal chama de mini-eventos, eu já vou chegar lá. Antes de tudo, eu queria divulgar aqui a live do nosso amigo HDT Underline Rafa com 2A. Peço encarecidamente para você colar lá na live dele e deixar aquele followzinho humilde, tá bom? É, ele é um dos meus moderadores aqui, ele me ajudou muito na questão do Discord, da administração aqui da live, então eu também tenho que ajudar ele, né? Então vamos, vamos dar essa força aí, esse apoio. Ele tá fazendo live quase todos os dias, ele vai pista e tal, então é bem legal, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre pista, alguma coisa assim, recomendo você assistir a live do Rafa, tá? Salve aí pro Rafa e também pro Reise, o Reise também tá sempre aí na ativa, né? Também o Tecnobelo, meu outro moderador lindo. E ó, foi só falar de moderador, chegou mais um, salve Tariketsu, rei delas! Então cola lá na live do Rafa, que ele é firmeza demais, tá? Ele tá fazendo live de Weed quase todos os dias aí, pelo que eu tô vendo. Além disso, pessoal, eu gostaria muito de divulgar aqui pra vocês os minigames que acontecem aqui no servidor oficial do Weed no Discord. Esse cronograma, ele é postado no início de toda semana no site do Weed. Então já vamos dar uma olhada nisso aqui agora, ó. É, eu devia ter divulgado isso aqui pra vocês antes já. Peraí. Deixa eu digitar aqui antes de... Aí que aparece algum site duvidoso aí, né? Não fui eu. Esse computador é compartilhado com várias pessoas, não fui eu. Ó, se liga então. Aqui, ó, é sempre divulgado o cronograma de atividades. Hoje é dia 20, foi ontem então. Então toda segunda-feira aí, bem no início da semana, é divulgado esse cronograma de atividades do Weed global, que é o que o pessoal chama de minigames, tá? Ó, então tem algumas atividades in-game, que você pode ganhar NP, entre outros itens, e algumas atividades no Discord. Então aqui no próprio Discord você consegue participar de algumas coisas e ganhar itens também, tá? Agradecendo aí o follow do Bruno Baby, tamo junto, baby. E também o Gabriel Souza 1997, ele que tem 25 anos, acertei? Sou muito bom na matemática, obrigado, obrigado. Então tem várias atividades aí entre o Big Cubo, o Reston 10, Missão Surpresa, Ache o NPC, Invasão de Monstros, isso aqui teve hoje, tá? Mob premiado, aqui tem as premiações e aqui tem o horário certinho pra você não perder nada, ó. Hoje teve a invasão de mobs entre as 11 e 11 e meia, na língua inglês. Porém, se você é brasileiro, é só você colar lá que você consegue participar da mesma maneira, tá? Não tem nada a ver. E também tinha o Reston 10 hoje à tarde, na língua português, das 14 às 14h30. Então você tinha uma grande chance aqui de receber vários itens. Oi! Olha quem chegou! Fala Cristiano FPS, o rei delas! Valeu pelo Donate-zado aí, cara. Eu não sei por que não tá aparecendo o Donate aqui na live que eu botei o Stream... Como é que é? Como é que é o nome do programinha? É Elements, Stream Elements, uma parada assim. E só o Donate não tá aparecendo... Quer dizer, tá aparecendo aí pra vocês, mas eu não consigo ler aqui, tá ligado? Infelizmente eu não consigo ler aqui, mano. Mas eu não vi o que que é. Mas acho que foi um oi, Fafão, né? Então tamo junto. Peguei dois NPzinhos hoje nesses eventos. É, então, é suave demais, cara. Pra você participar desses eventos é muito fácil, muito simples. E pra você não se perder nesses eventos, que você vai ganhar muito NP, o que é muito bom para um iniciante. Já pensou em ganhar um NP agora? É 80kk. 80kk, eu compro uma Sephirot pronta. Então não preciso nem farmar, às vezes. Né? É muito bom você participar disso aqui. Pra você participar é muito simples, ó. Tem sempre os eventos criados aqui em cima, ó. Então você clica aqui, ó. Weed Global, qual é o NPC? Amanhã às 11h30. Se você clicar em Tem Interesse, amanhã, perto desse horário, vai aparecer uma mensagem pra você no Discord, que vai começar esse evento. Então você não vai perder. Aqui também tem, ó. Especialista em... Deixa eu ver. Especialista em MOBs. MOB Specialist, em inglês. Specialist. Acho que é assim, né? Então, ó. Clica em Tem Interesse, amanhã vai aparecer pra mim também, tá ligado? Enfim, tem todos os eventos aqui pra você não se perder nos horários, tá bom? Inclusive o Weed News que eu faço aí toda quinta e sexta-feira pra você brotar aí. Então é bem legal você participar do minigame, tá bom? Entre as premiações que você pode pegar é NP, que é o Weed & Coin, PLs, barras de 1kk, bolsa de 1kk, bolsa de 1kk, e dependendo do evento você pode pegar até medalhas da recarga premiada, tá? Então você consegue itens muito caros só participando desse evento aqui. E tem quase todos os dias aí, basta você olhar o cronograma, tá? Divulgado isso daí, gostaria de mostrar pra vocês agora a minha linda continha, olha só o meu tk. Nesses últimos dias, pessoal, eu foquei bastante em farmar com esse meu tk. As pedras, que demorou bastante pra mim farmar novamente as pedras, algumas que eu não tinha conseguido abrir ainda. E eu farmei também algumas armas Arche, por quê? Porque hoje a gente vai criar o nosso personagem Arche, e para isso eu preciso ter uma arma, já que a nossa arma E, a foice platinada E, por exemplo, não dá pra equipar aqui no personagem Arche, tá? Ah, foi o Puka! Fala, Puka! Pô, pera aí que eu vou ver esse donate agora, pera aí. Stream Elements. Por que não tá indo só o donate, mano? Ó, já tá logadinha na minha conta. Vou ler agora que o seu donate é ao vivo com a voz mais deliciosa do oeste catarinense, tá bom? É, deixa eu ver aqui, ó. Puka, doou cinquentão? Caralho! Porra! Desculpa, Puka, vou rodar de novo, ó. Olá, Fafones. Olá, Puka! Nossa Senhora, velho! É que não tá aparecendo aqui pra mim, eu vou arrumar isso aqui agora, pera aí. Vocês me desculpem, mas eu preciso fazer isso aqui agora, velho. É... Onde é que faz isso? Caralho! Pá, pá, pá. Comandos do chat. Meu Deus do céu. Feed de atividade, é aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não tô acreditando, cara. Ô, Puka, eu amo você, sabia? Ai, meu Deus. Painel de controle. Não, eu tô em choque. Eu nem sei mais o que é que eu faço aqui. Meu Deus do céu. Nem sei onde é que eu tô aqui. Bom, eu vou deixar aberta essa aba aqui, pra caso role alguma coisa novamente, eu vou saber olhar aqui, tá? Desculpe. Desculpe a demora. Desculpe a demora, tá? Pacota no ID? Não. Pô, aí perdeu a graça da série, né? Bom, revendo aqui o conceito que eu tava falando pra vocês. Dropei várias armas Arche, tá? Lembrando que essas armas Arche você vai dropar sempre no Kalintz Man, que é o homem. E na... Aqui nessa aqui de baixo também, ó. Kalintz Woman, que é a mulher, tá? Tem vários drops específicos para armas Arches que você vai dropar nesses dois aí, tá? Eu já deixei aberto aqui porque eu sabia que a gente ia falar sobre isso. Então, na mulher, você vai dropar Skye, que é o arco, a Hermai, que é a arma de arremesso, a arma Arche de arremesso, a Gleipnir, que é tipo a foice para Arches, Neorion, Eirenus, Lack, âmago de Andaluz N e âmago de Andaluz B. E aí também tem a Kalintz. O Kalintz. Kalintz Man. Tá aqui, ó. Kalintz Man. Kaliburn. É... Achi. Balmun. Basileus. E Kyrios. Tá? E mais uns itenzinhos aqui, tá? Então, esses itens estão demorando para cair aqui no meu personagem. Como vocês podem ver, eu dropei pouquíssimos hoje. É... Porque o meu personagem bate... Bate fofo. Eu demoro muito para matar esses mobs aqui. E como o TK Mago, ele é bem meme para farmar a FK, fica acontecendo isso aqui, ó. Então, às vezes o mob fica parado lá e o meu mob, o meu personagem simplesmente não ataca, tá? Agora, se eu botar aqui na posição fixa, olha o que acontece. Peraí, eu vou voltar aqui, ó. Se o mob não vir até mim, o meu personagem também não vai atacar. Então, às vezes acaba bugando o meu macro. Quando eu vou fazer aqui com o meu personagem TK Mago, tá? Essa é a pior parte do TK Mago. Para farmar as Pedras Arche, a maioria eu tive que ficar online. Ficar de olho ali quando bugava o macro do meu TK. E isso, infelizmente, só acontece com o TK porque o alcance das skills dele é muito baixo, tá? O alcance de skill 4 já é top para farmar. O problema é que a maioria deles é 3, ó. É tudo 3. 3, 3. A perseguição é 4, porém ela não bate no mob, né? Tem também as de confiança, que inclusive tem as de confiança que é 2, tá ligado? 2 e 3 também. Então, o TK Mago tem um sério problema com isso daí. Salve, Kazami! Valeu pelo follow, mono. Também o Júlio Ferreira. Seja muito bem-vindo, capa verde. Vai botar uma Neu e uma Balvou. Daqui a pouco ele vai fazer o ASMR, né? Eu fiz um TK Mago por causa da sua série. Parabéns! 7 Arsh mais 11 leva 380. Boa, mano! É isso aí! O homem não gosta de ganhar dinheiro? Ah, desculpa, velho. Roda 5 vezes. Depois eu vou rodar de novo com a mensagem amorosa. Salve, Lucas! Valeu pelo follow, mano. Seja bem-vindo aí, tá? Enfim, pessoal. Eu não consegui farmar o que eu queria, que era uma Neorion, que eu vou usar em uma das mãos, e uma Balmum. A Balmum eu não consegui farmar ainda, tá? Mas pelo menos eu já farmei a Neorion, farmei Gleipnir, também dá pra usar no personagem Arsh aí. E no início vai ser bem de boa, vou tentar até comprar uma aqui. O problema é que eu não vou ter gold ainda. Eu tenho 31kk. 31kk é pra fazer a Sephiroth, eu vou gastar 30kk. Então, infelizmente, aí vai ser um BOzinho, tá? Eu vou pausar aqui meu macro, rapaziada. Pera aí, antes de tudo, eu quero falar mais um pouquinho aqui com vocês. Por que eu tenho 31kk? Porque eu farmei? Não, porque eu vendi aquele meu Anki de MP que eu falei que eu ia guardar por 10kk, mano. Tinha um maluco comprando por 10kk? E é lógico que eu vendi pra ele, né? Não perdi tempo. Tá aqui, ó. Tem até o vídeo. Olha aí, ó. Vídeo não. Eu vendi pro Arte por 10kk. Ele tava anunciando na trombeta. Infelizmente, eu só tinha um. Senão eu ia fazer muito gold. Eu tava com 19kk já, mano. Então, infelizmente, aí não consegui vender mais pra ele porque eu não tinha, né? E fiz a luva da nossa Bluja aqui mais 9. Eu tava precisando porque eu não tanco mais ficar curando aqui com uma luva mais 6. Então, botei algumas peles nela até ficar mais 9. Quando coloca mais 9, como eu já falei ali na... Quando a gente refinou do TK, diminui o delay antes de usar a próxima skill em 1. Então, o carregamento da skill fica muito mais rápido. E pra Bluja, fica speed, mano. Olha como ela tá curando rápido. Fica curando rapidinho, né, mano? É top demais, cara. A luva mais 9 na Bluja é muito top mesmo, mano. Além disso, eu quero falar pra vocês... Quero falar com vocês sobre o novo check-in. Vocês lembram que lá no início da série eu falei sobre o check-in diário que tinha no launcher. Então, isso aí foi removido, infelizmente, tá? Só que eles colocaram agora um novo NPC aqui dentro do jogo. que faz a mesma função, basicamente, tá? Como é que ele funciona? Ele fica aqui em armia. Vamos lá em armia. Aqui na ponte iniciante. Onde todo mundo cria o personagem, já vai direto ali, né? Então, aqui na ponte iniciante tem um NPC check-in. Quando você clica nele, você pode clicar nele uma vez por dia. Eu não sei ainda bem certo o horário, tá? Mas uma vez por dia, você pode clicar nele e vai vir um item aqui aleatório. Entre eles, pode ser esses aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Teste. Teste? Meu Deus, quem que mandou o Donate? Peraí. Calma aí. Ô, teste 50, então, Pucca? Tá testando com 50, véi? Valeu, Pucca! Um beijo em sua boca! Papão tá rico? Meu Deus, eu vou abrir live todo dia agora, véi. Deixa eu pedir demissão aqui, peraí. Alô, quero me demitir. Pronto. Reseta meia-noite? Ah, show, Guilherme. Obrigado. Obrigado aí, Pucca. Tamo junto demais, mano. Depois eu vou te mandar aquela foto que eu prometi lá no... no... no seu Messenger, tá bom? Tamo junto demais, mano. Porra, cara. Aí sim, mano. Ó. Mostrar pra vocês aqui o sistema de check-in diário. Agora você pode pegar um retorno de habilidade, poção de HP 1K, poção de MP, dois frango assado, pedra misteriosa, poção mental, poeira de laque, selo do guerreiro, enfim, esses itenzinhos que já tinha no aplicativo. O único problema disso aqui é que ele não... você não consegue passar esse item para o seu baú, tá? Você pode pegar em todos os personagens da sua conta. Então, se você ter quatro personagens, você pode resgatar ele nos quatro. Ó, deixa eu dar um personagem aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. que eu peguei em dois, já hoje eu não peguei no outro. Vamos lá. No fofo baú dois eu não peguei. Ah não, peguei sim. Nesse aqui eu peguei cinco unidades de PL. O problema dessas PLs, galera, é que são imóveis. Você não consegue nem passar pro baú. Fazendo elemental e seguindo a série. Tamo junto, Otto. Queria mamurrar nesse check-in. Eu acho que já vai entrar, mano. Uma hora dessas vai entrar. MK é melhor montar full inteligência e pôr um pouco em destreza. Não, não precisa destreza no MK, mano. Só se for selechar o level bem alto. Ó, vou clicar aqui no check-in. Ó, ganhei mais cinco PLs. Mas o problema é que eu não consigo passar pro meu baú, cara. Não consigo nem... Consigo nem passar pro baú. Infelizmente, né? Então é um item que você vai ter que usar aqui no seu personagem, tá? Como eu tenho um personagem de level 1, eu poderia refinar cinto, colar nível 1. O que eu consigo equipar no personagem level 1. Eu consigo abrir pedras Arche, com PL também, o que é muito bom. Vou até abrir uma aqui agora, ó. Ó, já consegui as 8. Depois eu vou falar sobre isso daí com vocês, mas vou abrir uma do Gárgula. Aqui. Ó, consigo abrir com essas PLs, tá ligado? Então não preciso usar PO, mano. É... Já é uma mão na roda isso daí. Caralho, veio inteligência, mano! Nossa, deu muito bom, cara! A inteligência é uma das pedras mais difíceis de você conseguir aqui na Sephiroth. Demora anos pra você dropar, mano, porque nasce um mob a cada 10 anos lá, cara. Olha que coisa boa! Nossa, tô rico, cara! Essa pedra de inteligência aí vale muito, mano! Tô ricão! Bom, enfim, esse aqui é o novo check-in do Weed Global. Creio que vai ter atualizações ainda e tal, mas por enquanto é isso daí, tá, pessoal? Pedra espiritual é só na Lã? É só na Lã M, que é a Lã Arche. Tá, deixa eu seguir aqui o meu raciocínio, senão eu vou perder. Tá, eu gravei um videozinho também abrindo as minhas primeiras pedras Arche lá, galera. Tá aqui, ó. Eu fui abrindo as pedras, seguindo aquela listinha que eu já mostrei pra vocês no último vídeo. Então, por exemplo, a pedra do Lorde Orc, que eu demorei muito tempo pra farmar ela, ao invés de vir a pedra da inteligência, veio a pedra da sabedoria, porque tem a questão das porcentagens, como eu já mostrei pra vocês naquela última tabela, né? Então, por exemplo, a primeira já deu ruim. Porém, como eu já tinha aberto a pedra e veio a da sabedoria, eu não precisei abrir a pedra do esqueleto, que tem uma porcentagem maior já de vir a pedra da sabedoria. Então, eu falhei uma PO ali, mas eu já me liguei. Então, eu já desequipei ela e comecei a abrir outra, ó. Vai, abre logo, Fafão. Ó, a pedra do dragão Lich, vem da misericórdia. Agora a do Demon Lorde, que é pra vir a do reino, se eu não me engano, veio novamente da misericórdia. Então, veio repetida. Essa daí da Mantícora, era pra vir da beleza, veio da Vitória, que é a do Gárgola de Fogo, tá ligado? Então, já não precisei abrir aquela. Consegui a pedra do Lúdifer, pessoal. Eu não dropei a pedra do Lúdifer, mas eu fiz aquele esquema que eu falei pra vocês. É só chegar pra alguém que tá farmando lá no deserto, tenta achar alguém que tá online, manda PM pra todo mundo, alguém vai te responder. E aí você fala assim, mano, dropa uma pedra pra mim? O cara vai falar, dropa sim, irmão. Porque ele fica deletando isso daí a todo tempo, tá ligado? Então eu peguei de graça essa aqui, abri uma da originalidade. E a do Rei Demon Lorde veio a pedra do reino. Que também é uma pedra bem difícil de você dropar, mano. Então ali, eu consegui farmar cinco pedras Arche, faltavam ainda três, que eu tive que dropar novamente. Uma era a da Mantícora pra vir a Pedra da Beleza. Essa primeira aí que é a Pedra da Inteligência, que eu dropei lá no Lorde Orc. E as outras eu não me lembro, cara, deixa eu ver aqui. É... Abismo, tá? Do Demon Lorde. E a da Beleza e a da Inteligência. Essas três aí, tá? Mas foi bem... Cara, fazer pedra Arche é bem de boa, galera. Bem tranquilinho, bem tranquilinho. Problema mesmo é se você for um TK Mago, cara, e tiver que fazer um macro. Aí você vai ter que ficar meio online porque o seu macro vai ficar bugando, infelizmente, tá? Mas eu vou mandar alguns vídeos aqui pro suporte, tá? Se alguém aí for TK e quiser mandar também vídeos para o suporte, fico muito agradecido também pro pessoal realmente arrumar esse problema do que só acontece com o TK Mago. E aí, Red? Como é que tá? Suave na nave, você. E aí, Diego Life? Como você está? Boa noite, Kazami. Boa noite, seus viciados. Qual a melhor troca para fazer com Black Hat? Mano, não tem melhor troca, cara. Tem várias coisas para você fazer. Eu recomendo você guardar para pegar cinto barramute e colar barramute e colar barramute, que é o nível 3, só que é bem caro. Quando vocês vão analisar os vídeos do Lata Velha, mano, eu acho que a equipe vai analisar só depois do dia 25, quando encerra as inscrições, tá? Bom, pessoal, feito isso, explicar isso daí, quero mostrar mais um negócio para vocês, já que eu estou falando desse negócio do bug aí, né? do macro. Eu achei também uma outra maneira que buga um pouco menos, tá? O que você vai fazer? Você vai testar quantos hits você dá em um mob. Por exemplo, no Hazzling. Eu fiquei aqui também hoje à tarde um pouquinho para tentar dropar armas com dois adicionais. Infelizmente, eu não dropei nenhuma, tá? Mas eu vou fazer aqui o teste com vocês agora. Quantos hits que eu demoro para matar um Hazzling sem frango? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Deixa eu equipar isso aqui que eu acho que é só 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4, né? O que você pode fazer então? Você coloca a Fúria Divina que é o puxão do TK sempre na primeira skill e você vai fazer isso aqui. Esse aqui vai ser o seu macro. Você tira os buffs do TK e deixa assim. O que vai acontecer? A primeira coisa que o seu personagem vai fazer é puxar o mob. Vai ficar bem certinho. Vocês vão ver. Ele sempre vai resetar para o puxão. Então, se o mob nascer lá do outro lado do mapa, ele sempre vai puxar para perto de você. Como não tem nenhum buff aqui na barra, ele não vai ficar resetando porque quando ele buffa, ele sempre vai voltar para o puxão, tá ligado? Então, se você já deu dois hits no mob e falta só um, ele vai buffar, vai voltar para o puxão e aí vai acabar bugando esse teu esquema aí do macro, tá ligado? Olha, ele vai puxar agora aquele lá. Ó, não tem eu, rapaziada. E essa é uma das maneiras que eu encontrei para você matar o mob com menos probabilidade de bugar o seu macro. Aqui já bugou porque eu não estou matando com quatro hits. Antes eu estava fazendo com quatro hits porque eu estava com o meu Andaluz B e aí eu equipei o Shire aqui para farmar umas armas Arche e infelizmente com o Shire eu fico com o dano muito baixo e não dou quatro hits ou dou cinco às vezes, né? Então é uma probabilidade. Mas é uma das maneiras aí para você bugar um pouco menos o macro do TK, tá? Beleza? Isso aí que eu queria explicar para vocês. Mais uma dica aí para o seu TKzão. Bom, pessoal, era isso que eu tinha marcado aqui para vocês, tá? Agora outra coisa que eu quero fazer é o Arche. Quem quer ir na festa, mano? Eu quero que vocês comprem foguete, pessoal. Quem tiver aí na live quiser aparecer no vídeo vamos fazer uma festa bem legal, rapaziada. Vocês podem vir em qualquer servidor no NPC aqui ou no Martin e comprar os fogos de artifício. É um item super barato, mano. Super barato. Comprem vários aí e me esperem na Kibita que eu vou criar o Arche daqui a pouquinho, tá? Vão se preparando aí. Bom, vamos lá. Antes de criar o Arche eu preciso pegar a minha pedra da Imortalidade que custam 25 Victory Coupons. Eu já tenho aqui 32 unidades. Não, 37 unidades. 10, 20, 35, 37 unidades, tá? Então eu já tenho o suficiente para criar a minha pedra da Imortalidade. Eu vou fazer isso aqui agora com vocês. Vamos lá, então. Eu não preciso de bolsa do andarilho nem nada. Tenho 30 slots vagos aqui no meu inventário, né? Ó, esse item aqui eu não consigo passar para o meu baú porque ele é um item do check-in, tá? É o item do check-in. Por isso que eu não estou conseguindo pegar ele. Passar ele para o baú. Vamos lá, vou pegar aqui minhas 25 unidades. 15, 20, 25. Ó, salvei para o negão da CG125, o brabo rei delas. Ah, eu sei que está aí na live. Tá que serve, jovem? Estou fazendo aqui no servidor 5, clã. Mas lógico que eu vou para o servidor full, tá? Vamos lá no 2, vamos lá no 2. Vamos lá no 2 que eu quero ver a galera arrepiando. Vamos lá no 2. Opa, compra o sábio. Compra o sábio, peraí. Compra o sábio, que servidor que o cara está comprando o sábio que eu não vi? Ai, mano, eu troquei de servidor na hora, cara. Eu perdi o nick dele. Quem que é o cara que está comprando o sábio? Deixa eu ver aqui minha outra conta está aberta. Cadê? Eu tenho só um sábio, mano. Compra o sábio, serve full, um NPC mais 10. Vamos lá. Opa! Ah, Rafão, aí tu veio, hein? Ah, tamo junto, Rafa. Olha eu pelo raid aí. 15 mega pessoas. É a tropa do rato cabeçudo. Que porra é essa, mano? Vamos ver se o cara já não comprou, né? Está aqui, olha lá a máfia. Quanto que ele paga? Quanto que ele está pagando? Valeu aí, Rafão. Olha lá a máfia, vamos? Vim dar sorte, aí sim, hein? Galera, vou criar o Arche agora, servidor 2, já já, hein? Mano, esse gold aqui vai me salvar para mim comprar uma Balmo, hein? Já comprou? Paga um B nesse sábio? Ô, louco. Eita, o que eu escrevi ali? Eita, 15 cada tá valendo Sim, 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 pode ser Gol, gol, 15kk pra mim criar o Arche É tudo que eu preciso Tudo que eu preciso, bora lá, Máfia Pode ser, pode ser Valeu Aí sim, ó galera Vai sobrar agora 16kk Na criação do Arche Ah, moleque Eita, tá tendo o que aqui? Ô louco Vamos levar a carta? Será que vamos levar a carta? Nunca fomos tão ricos Isso é verdade, hein Aí tu veio, cara Vamos lá, deixa eu só pegar o meu gold aqui Tenho 15kk aqui 1, 2, 3 Será que consigo comprar uma Balmo aqui? Acabei de ver uma lojinha Escrita Arche Sucs Será que tá aqui a nossa arma? Não tá 5kk, os caras tão brilhantes Tá ficando louco, velho Pessoal, compra o Balmo mais zero Sucsona No precinho, hein Compra o Balmo Sucs no precinho Ó, deixa eu pegar aqui no Divine Merchant já A Pedra da Imortalidade Vamos lá Foi Lembrando, pessoal Que essa Pedra da Imortalidade Ela só serve para a criação do Arche Não dá pra fazer ideal com ela Não dá pra fazer nada Dá pra fazer Sephiroth? Dá Mas só serve para a criação do Arche E ela é imóvel Eu não consigo vender ela, tá bom? Agora que eu já tenho a minha Pedra da Imortalidade Pra criar a Sephiroth é muito simples Eu preciso das 8 pedras Então Inteligência Sabedoria Misericórdia Abismo Beleza Vitória Originalidade Reino 30kk em Gold Eu tenho 46 agora, tá? 30kk em Gold Eu preciso equipar a Pedra da Imortalidade Nesse slot aqui, tá bom? E aí pra você criar a sua Sephiroth Basta você clicar no NPC que vende skill Referente a classe que você quer que seja Sephiroth, tá? Então eu posso criar aqui uma de HT, por exemplo Basta eu clicar aqui Vai aparecer, ó Deseja Continuar Tá vendo? Mesma coisa aqui do TK Não vai abrir as skills pra mim comprar Vai aparecer outra mensagem, ó Deseja Continuar Como essa é uma série do Mortal ou Celestial com TK Eu vou fazer um TK no meu Arche, tá? E isso vai fazer com que o meu Celestial também vire um TK Beleza? Então na hora que você for escolher o seu personagem Arche Escolha com sabedoria Porque não dá pra mudar a classe do personagem Arche Só dá pra mudar lá no Celestial Tá bom? Então vamos lá Vou continuar aqui Tá aqui, ó Sephiroth de TK Ah, ó Outra coisa, ó Eu lembro da última série já que eu fiz isso aqui, ó E não sumiu o Gold, tá? É só fechar o inventário agora que vai sumir o Gold, ó Fechei Abri 16 KK Tá bom? Então soma aí 30 KK Mais as Pedras Arche Beleza? Agora eu tenho tudo necessário pra criar o meu Arche Já tá level 400, meu personagem Já tem a Pedra da Imortalidade equipada E a Sephiroth da classe que eu quiser Então agora é só clicar lá no Rei Do Reino Que eu tenho a minha capa, né? Que é no caso o Rei Blue E eu já vou criar o meu personagem Arche Porém antes eu vou tentar comprar Uma Balmum sem ADD, mano Pra criar o Arche já bonitão, véi O que vocês acham? Eu quero criar aquele Arche raiz, mano Com Balmum mais zero Neório mais zero Sete mortal Tá ligado? Outra coisa interessante pra você saber, né, pessoal Que eu já falei no começo do vídeo, né? Mas itens E de mortal Você não consegue equipar no Arche Somente armas O Sete você pode equipar Tá? Elmos você não consegue equipar no Arche Tá? E pra quem é mais antigo Não consegue mais equipar Siteras No personagem Arche É só no Selechal Então não adianta você comprar também Siteras no Arche Então o Arche não equipa Armas de mortal E As D você consegue Equipar, tá? Será que é uma Balmum? Meu Deus, é uma Balmum Cadê? HT Juarez HT Juarez Quanto, mano? Faz um precinho aí pro pai, cara Sei lá, uns Uns dois cacazinhos É você, Marcola? Sou até inscrito É isso aí, Pucão Mostra a build, Fafão É fumo inteligência, mano Fumo inteligência Quanto você quer, HT Juarez? Eu acho que o português vale a pena ou não? Não, não vale não Não vale não, Redd Tá maluco? Quanto que ele quer? Cinco cacaz Tô na live Putz, mano Ai, ai É cinco cacaz o preço mesmo, rapaziada? Tudo isso aí, cara? Nossa, mano Eu pensei que eram os dois, três Deixa eu ver se eu não acho uma aqui Ah, os caras tão pedindo cinco mesmo, cara Eu vou comprar dele, eu vou comprar Calma aí, HT Juarez Eu tô vendo se eu não acho por menos aqui Safado do caralho, né? Deixa eu ver Pô, cara Uma vez eu sempre achava por um cacá isso aí, mano Eu vendo uma cacá e mais seis no precinho Não, não quero cacá não, mano Eu quero Eita Nossa, aqui já tem a DD Eu só quero uma, TK Kim Quanto, quanto, quanto? Tá chorando, Fafão? Tô, mano Eu só tenho dezesseis, cara Eu tenho dezesseis Se eu pagar cinco Eu fico só com onze, mano Dá pra comprar só oitava skill, velho Eita Peraí, mais uma e deu troca, velho Eu não tô conseguindo, cara Quanto, quanto vocês querem, mano? Quanto, quanto, quanto? Pila Vendo por dois cacá Ó, agora eu achei Agora eu achei o preço que eu queria, ó E o drop, ó Cadê o e o drop? Agora eu Pô, agora eu achei, cara Aí, ó Não, peraí Agora o e o drop veio, ó Não, peraí, 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 peraí E o drop? Cadê o e o drop? Dois cacá, ó Enter Pô, boa aí, ó É isso que eu queria, ó Dois cacá, pô É o precinho que eu acho nas lojinhas De vez em quando nos cracudos, mano Quando você é iniciante Você tem que comprar tudo no crack Eita, botei 20 Se você não comprar tudo no crack No crack, você fica louco, mano Ó, é isso que eu quero, ó Dois cacá, velho Dois cacá, mano Tamo junto aí, Bruna Valeu pelo follow Seja muito bem-vindo Ou bem-vinda Valeu aí, então EnterHT Valeu todo mundo que tá me vendendo aí Eu sei que vocês estão fazendo de vocês, tá Tentando vender por cinco cacá Por três Por quatro cacá, tá É, infelizmente eu tenho menos gold E eu vou Vou comprar por dois aqui Porque, pô O bagulho é louco mesmo, entendeu Ó, deixa eu achar aqui Minha Neorion, ó Agora eu tenho o kitzinho já Agora é só criar o Celestial Mentira É o Arche ainda Como é que cria agora o Arche? Primeiro de tudo Eu vou passar tudo pro meu baú Todos os meus itens Tá Vou passar o meu gold também É, vou pegar só o meu pergaminho de teleporte aqui Meu pote vai ficar aqui Pá, pá, pá Isso aqui vai ficar, tá É, outra coisa É, outra coisa, clã Eu vou fazer um negócio Antes de De criar o Arche Que eu sempre gosto de fazer, tá Lembrando que você precisa ter um slot aqui livre, tá No caso eu tenho aqui o último Eu gosto de criar o Arche Sempre nesse slot aqui Que aí vai ficar sempre o Mortal O Arche Ou o Celestial, né Depois que você criar o Celestial, tá Então eu vou passar todos esses itens que eu tenho para o meu baú Deletar esse personagem E aí criar um outro boneco lá no terceiro depois Tá E aí pegar os itens de volta, tá É muito Stonks, mano Ó, já tem um baú de XP aqui que eu vou usar no Arche Eu já tenho um frango no aplicativo Ó, limpei todos os meus itens aqui, ó Tenha certeza que você limpou Que não tem gold e nada Pode dar um personagem e deletar o personagem Eu tenho Neorium Já comprei, mano Já garanti dois invi de fogos Olha aí, ó Ó, vou deletar aqui o fofo baú Confirmar É, deixa eu botar a minha senha aqui, né Você é muito espertinho Você queria a minha senha Aí, olha como é que ficou Show, né Agora eu vou criar o Arche Ele vai aparecer aqui, ó Quase Fala, Polly Como capa branca vira Arche Você pode clicar em qualquer reino que eu acho que funciona, tá É, vamos lá, pessoal Tá todo mundo aqui já Todo mundo aqui no servidor 2 aqui na Kibita Com os fogos de artifício Bora fazer uma festa bem bonita Só deixa eu pegar aqui mais um bagulho Ó, esse sete aqui mais seis Eu já vou equipar aqui Porque eu sei que o meu boneco vai ficar sem, né Já vou equipar uns lixos aqui No meu personagem imortal Porque eu sei que também Vai demorar um pouquinho pra mim Voltar a jogar com ele, tá Agora eu vou dar uma upadinha no meu personagem Ah, essa Gleip Neurocipal eu vou usar Anda B Já vou botar aqui, ó Já vou dar uma limpadinha Ó, já foi pro 55 Já começamos bem Começamos bem Vou desequipar isso aqui também Ah, eu dropei mais um pouco Na Mantícora lá, pessoal E eu dropei Elmo lá também, ó Elmo Legionário Elmo Templário Arco Divino 45 Arco Divino Base 36 Velô, tá Só pra mostrar pra vocês mesmo Porque esses itens não tem muito valor Hoje não, mano Bora lá Vou passar alguns itens aqui, ó Deixa eu ver Ah, esses itens do aplicativo também, mano Depois eu dou uma Uma arrumada melhor aqui Bom, assim tá beleza Vamos lá então, pessoal, ó Barra King Se você tiver um reino E clicar no Barra King Você vai direto pro rei, tá Então agora eu já tenho meus itens equipados aqui Tudo certinho Confirmar Ah, segura o pai O Archi tá criado Primeiro passo pronto Olha que delícia Vamos logar nele Olha que bonito Ô, louco Veio com uma fada O que que é isso, cara? Hã? Tá vindo com fada agora Quando cria o Archi, é isso? Ihuu Gostei da fadinha Nossa, vai ficar uma beleza Esse boneco de 7 mortal, hein, cara Equipar o Shire Porque lógico que é mais bonito, né, mano Pegar minha XP aqui Já vou usar esses potes aqui É... Tá aqui meu 7, ó Lembrando, se o 7 for Lê 7 mortal 7 Lê É... E pra cima Você não consegue usar, tá? O 7 é embutido E ainda você consegue usar se for Lê Agora 7 mortal não, mano Olha que coisa linda Deixa eu ver qual que é a sequência certa aqui É bem assim, mano Ah, moleque Segura o pai Vamos que vamos, rapaziada Deixa eu ver Vou pegar uns potezinhos já aqui, né Pra ficar bonitinho Aí é tudo que eu preciso pra upar Bora, clã Bora fazer a festa lá Vou pegar meu gold aqui Ah, mano Criar o Archi é muito bom, cara Eu já criei mais de 10 mil Arches nesse jogo, mano E toda vez que eu crio Fica melhor, mano Salve, rapaziada Aí, ó Fala dele Fala dele Demorou, mas veio, né? Ó a festinha aí Ver se consigo tirar uma print aqui Pra fazer a Pra fazer a O bagulho aqui Ah, não vai dar, né, mano Ah, não vai dar nem a pau, mano Eu queria fazer a Thumb, né, mano Não vai dar não, cara Nem aparece o boneco, cara Olha aí, ó Fala dele Ô, Reis Eu vou pagar o teu salário sim, mano Fica de boa Fica de boa Uma hora eu vou pagar Mano, eu quero saber Qual é dessa fada aqui, mano Essa fada aqui Não vinha não, né, velho Olha, ela dá dano E ataque mágico Será que ela é eterna, velho? Que da hora, mano Aê Valeu, rapaziada Obrigado todo mundo que compareceu aí Agora vamos pá, hein Já deixou logar meu aplicativo aqui Hoje nós vamos aprender também É como pá o personagem Archi Vamos pá rapidão isso aqui Deixa eu ver meu aplicativo aqui Eu tenho um frango só no aplicativo Vou usar ele no meu personagem Archi Que é mais rápido pra gente upar, né Vamos lá Olha que bonitão Fala dele Lindo, né Inbox Bate fofo 1 Ó, Bin Laden BR O rei delas Ah, Balma Anciente Eu queria, hein Não posso pegar Não posso pegar, Pucão Não posso, velho Eu tenho que jogar com esses itens Que eu consegui, velho É do Mortal ou Selechal Sem pegar item dos outros Senão os cara fica maluco, velho Bom, isso aí Já peguei meu frango aqui Agora vamos pá, rapaziada Onde é que você upa o seu personagem level 1 Primeiro de tudo Tenha pelo menos um frango quando você vai virar Archi Senão você vai sofrer, tá Ó, vamos testar só a Gleipner aqui Como é que fica Fica bonito também, né Essas são as principais armas que o TK Mago usa, tá Gleipner E Neorion e Balmon Já vou ensinar pra você Já vou explicar pra vocês novamente Por que que o Archi TK Mago Seja ele Confiança ou Espada Mágica Costuma usar uma dessas duas armas, tá Que é a Balmon e a Neorion Ele tem uma passiva aqui, ó Que é a... Não, não é essa aqui não É essa aqui, ó Mestre das Armas Aumenta o ataque quando possuir duas armas equipadas Uma em cada mão E se você não tiver essa skill aqui Não funciona essa parada de você fazer a Balmon e a Neorion, tá E se a Balmon não estiver por cima da Neorion Também não funciona esse bônus Beleza? E funciona também para magos Eu vou só comprar umas skills aqui, ó Vou comprar a Espada Flamejante Que é a melhor skill pra você começar com o seu TK Mago pra upar Porque ela tá aqui em área Ou a Giro da Fúria também funciona Porém eu acho que eu vou fazer novamente Espada Mágica É o Arche Pelo motivo do... Do confiança É... Ter o alcance da skill menor, ó Esse aqui é 2 Esse aqui é 3 E esse aqui é 2, cara Então tipo, se já buga o macro com 3 no alcance da skill Imagina com 2, entendeu? Fica bem zoado Tá? Então vamos lá Espada Flamejante Beleza, já comprei isso daí Que é o que eu preciso mesmo Já não tem delay Então pra upar vai ser, ó Maravilha Lembrando que o seu personagem Arche Ele vem com 528 pontos Se você criar com o Mortal Level 400 Além disso Você vem com alguns pontinhos de skill Aqui pra comprar já as skills iniciais, tá? Então veja só Eu tenho 883 de ataque mágico Com uma Neorion E uma Balmung, tá? Com a Gleipner eu tenho quanto? 795 Eu tenho menos E essa aqui dá mais ataque mágico, ó Aqui dá 55 E aqui dá só 32 Tá ligado? Ó 883 Porém com essa skill aqui Eu acho que aumenta um pouquinho Deixa eu ver Ou Ou desbugaram esse negócio, né? Talvez desbugaram isso daí Mas vamos ver Deixa eu só ver quanto que é mesmo 883 Vamos ver agora Mestre das Armas Não Ou sim É É É, parece que desbugaram isso daí mesmo Não aumenta mais? É, não aumenta mais Então A última vez que eu fiz Tecamago aqui no Global Se você não comprasse essa skill Não ia dar o bônus Da Balmung e da Neorion, tá? Parece que deram essa desbugada Porém não saiu em nenhum patch list, né? Mas é bom você ter isso aqui mesmo É bom você ter isso aqui Porque vai que Né Não muda nada não Manda um salve, Fafão Salve Bonizada Salve, salve Aí tomar no cu TK, caquinha Brinks Desculpa Não quero ser banido Não quero ser banido Ó, vamos lá Deixa eu comprar o resto das skills Aqui pra gente upar É... Deixa eu ver se eu preciso de level No Arche Lâmina congelada Na verdade eu não preciso dessa skill Não, nem preciso dela Vou comprar só a perseguição Ah, também eu não tenho level, né? Bom, com essa skill aqui, ó Com a espada flamejante Sem delay Vocês estão rindo aí? É... Sem delay E de franguinho Pô, vai ser, ó Vai ser uma teteia, mano Vocês vão ver, ó Vamos lá É... Eu vou ativar aqui Vou adicionar Ah, peraí Deixa eu ver se consigo comprar algum buff já Não consigo Só level 87, mano Tá, vai ser isso aqui mesmo, rapaziada O Tekka Mago é isso aqui, tá? É... Vou adicionar pelo menos Os meus pontos aqui, né? Em espada mágica Ah, nem posso adicionar Tem um ponto liberado, velho Porra Vamos lá, rapaziada Vamos pá Vamos pá Deixa eu guardar minha Gleip Vou até... Não, vou deixar assim mesmo E é o seguinte, clã Onde é que você vai upar no level 1 Com o seu Tekka Se você tiver um frango assado E um baú de experiência? Antes disso Eu vou dar uma refinada aqui No meu... Nas minhas armas Peraí Eu tenho PO, né, mano? Vou botar pelo menos Mais 6 essas armas aqui, velho Pelo amor de Deus, né? Eu comprei um pack de PO No último vídeo Por 20kk Depois a galera me falou Que valia 15 Então ali eu já tomei uma bufa Gastei algumas unidades também Pra fazer pedra Arche Aí, foi Mais 6 tá legal já, ó Deixa eu ver se aumentou muito o meu ataque É, foi pra 1400 Quase dobrou, né? Mas eu não preciso disso Por causa do frango De frango tá tudo certo Galera, pra upar o seu personagem Arche Eu recomendo muito você começar aqui No cubo O cubo ele tem 3 etapas, tá? Tem o cubo N É... Tem o cubo M E tem o cubo A Se você comprar o cubo A Com o 7 mais 9, por exemplo Você vai morrer lá dentro Agora, se você comprar um cubo M Talvez você não morra E o N Ele é bem fraquinho Você consegue upar lá quase 107, tá? Porém, eu não sei como é que tá o dano Então eu vou começar com o cubo M Que lhe custa 480k Fafão, eu preciso comprar esse item Toda vez que eu entrar no... Pra entrar no cubo? Sim Porém, tem um esquema no cubo É... Pra você não sair dele E você pode ficar upando lá Até o level 100, 150 Até o level que você quiser, tá? Pra você entrar no cubo Você precisa vir aqui do lado de Asgan Nesse local aqui, ó É necessário o convite Pra entrar no cubo da maldade Vamos lá então? Vamos testar? Entrei Aqui os porquinhos Ó, dou quase cá nos mobs, véi Eu ainda não tomei dano deles, né? Mas vou colocar o macro no 90 Porque eu sei que os mobs... Ó, o mob é forte, tá? Se você não vier com um pote aqui Você morre, mano Olha que legal ter camago pra upar, mano Ai, meu Deus do céu Que delícia Ah, eu entrei no servidor Que tinha um cara, véi Aí é foda Galera, depois que você matar Os primeiros porquinhos Você vem aqui dentro dessa salinha Fica de ladinho Tá? Ficou estranha essa frase, né? Fica de ladinho aqui Que você não sai do cubo Só que agora entrou um cara ali Se pá, a gente sai Não, mas ele saiu E olha... Ó, ele saiu E agora reseta os mobs Então você tá bugando o mapa Olha que delícia Aqui você pode upar bem de boa Já tô level 47, mano É muito safe, mano É muito safe Dropa uns itenzinhos aqui também Mas é itenzinho ruim, tá? Ó, agora que eu sei aqui O dano que os mobs me dão Eu vou colocar tudo em inteligência Pra dar IK nos mobs Aí vocês vão ver o speedrun, mano Alô, GMDD Ban, tá ensinando a bugar? Pô, mas isso aqui é bug antigo, velho Isso aqui... Vamos lá Esse aqui é o bugzinho, pessoal É show de bola Dá pra poupar o Arche aqui Tranquilamente Até level 100 em alguma coisa, tá? 100 em alguma coisa não, hein? Ficou estranho isso aí, hein? É, calma aí Calma aí Vamos lá Vou adicionando meus pontos aqui, ó Que papinho, hein, Fafão? É verdade, ó Tá difícil hoje, né? Tô falando muita besteira aqui, hein? Olha aí Tô dando IK já? Deixa eu botar isso aqui, mano Que eu não tô com medo dos mobs, não Vamos lá IKzinho? Ainda não E que pau anda? Agora vai Aí, ó Agora tá bonito o TK, né? Ah, TK bate fofo Tá batendo forte já Vou fazer espada mágica Então vou adicionar os pontos aqui em espada mágica Galera Queria agradecer a audiência de todos vocês, tá? Todo mundo que colou lá na festinha E às vezes, infelizmente, ele buga e volta pra cidade, tá? Ou eu fiquei fora e acabei não vendo Então é sempre bom você ir bem lá no cantinho, tá? Mas vale a pena você comprar aí de novo lá, mano Vamos lá, vou no cubo M O A eu acho que eu ainda não tanco Esses cristais, galera Eu vou vender aqui no NPC Porque eles não valem nada Ó, eu peguei uma luva 30 de 18, cara Pena que ela é C Amagos de Lobo do Eletro também E é o seguinte, clã Eu vou só trocar de servidor aqui Porque às vezes o pessoal entra Entra aqui no servidor full também E aí fica difícil par em dois ali, mano Às vezes o cara entra e desbug e tal Então é foda O Fafão tomou água de Campinas essa semana? Ô, louco, que papo esse É que hoje é dia do gaúcho, né, Tchê? Bah! Às vezes ele desbuga É, então tem essa daí No caso seria bug... No caso seria desbugar Porque quem tá bugando é você Aí você mandou a braba, hein Aí tu falou tudo, mano Aí tu mandou a tru da tru, cara Ó, XP muito alta Personagem Archa bem de boa O parque level baixo É mais rápido que o mortal, né? Porém você precisa ter um XP E pelo menos um frango aí Pra matar os mobs Senão você vai sofrer, mano É o lugar mais fácil Pra você upar o Arche, mano Bem tranquilo Já vai aí, Thiago Vai lá, mano Boa noite, cara Acompanha depois lá no... No YouTube Já pode ir X1, ô louco? Foto do Mamelon Que delícia Quanto tá custando frango? Cara, se você for comprar um frango móvel É muito caro mesmo, mano É... O meu eu peguei no aplicativo, tá ligado? O meu eu peguei no app Eu recomendo vocês uparem até o level 200, pessoal Depois que você pegar o 200 Você pode deixar lá na porta da água Que não dá mais diferença de level E aí você upa no PHM Junto com os mortais lá normalmente, tá? Então pegou o level 200 Já era Que app é esse? É... Só digitar aí no chat Exclamação App, eu acho Deixa eu ver Aí, ó Tá aí o link pra você baixar Viu? Aqui na live tem tudo, mano É... É muito bom Prefiro matar Tauron É, eu não sei se eu mato Tauron ainda, mano Depois eu vou ver O bom é que agora Todas as poções Elas curam 1k de vida Né? Teve uma atualização agora no global Que todas as poções curam 1k Então é difícil você morrer, tá ligado? A não ser que o mob te tire mais do que 1k Te dê 1k, por exemplo, né? Senão é bem difícil você morrer, mano Eu já vou lá testar no Tauron, inclusive Só que eu tenho 1.200 de defesa, né? Aí é foda Pkzinho, ataque em área Gostoso Cadê? Ih, rapaz Acho que desbugou agora Cara, eu quero ver a safada aqui, mano Já falei do check-in, Rafa Já falei do check-in No comecinho do vídeo, já Pra não esquecer Eu posso pegar a check-in com o Arche agora, né? Um boneco novo KKK Safada? É isso aí E aí, como é que foi a live lá, Rafa? Tá fazendo todo dia? Divulguei tua live no começo do vídeo, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, eu vou pegar Level 100 aqui e vou lá pro deserto Ver se é o tanco, mano Aí sim, hein, Rafaão Essa fada coisa nova da TT Ela vem mais zero e se refinar conforme você Upa no 350, ela fica mais 9 Conforme você upa no 350 Ela fica mais 9 Sério, mano, não sabia dessa aí, mano Não saiu na atualização, né, patch list Tem muita coisa que atualiza aqui no global E não sai na patch list, velho Foda, mano Bora, meus queridos Essa fada é boa Cara, ela dá 5 de dano e 1% de ataque mágico Ela é meio que igual um imp Eu ia ensinar vocês a farmar um imp hoje Agora não adianta mais Já ganha fada no Arsh, mano Essa fada tinha que vender os itens Jogado na lixeira É, seria roubado, né Qual a melhor arma pra dano MG, mestre? Se você for Foema Eirenus Se você for TK Balmun e Neórim Igual eu tô usando aqui E se você for um BM Eu recomendo Neórim E Oplon Que é um escudo Que aí ativa a passiva Várias passivas do BM Pra você pegar mais defesa Vale mais a pena Entendeu? Cada classe tem a sua Sua característica A Gleipnir também é boa A Gleipnir O dano da Gleipnir Para uma Neórim É de 2% a diferença Se eu não me engano E é muito mais barato, né Level 94 já A HTMG A HTMG usa arco daí É nóis, Otto Você eu não conheço ainda, Red Ela não dá nada com o Radinho Parece que ela não conta os dias, né Ela é tipo um Gleipn mesmo E ela não dá bônus de drop e nada, velho Ela só tá ali pra bonito, velho Fica bonito, né Fala tu Não vou reclamar Que fica bonito O bonda build do Archie Ah, esqueci de falar com vocês, né Cara, olha só É, desculpem Mas O personagem Archie Você não precisa de nível Para equipar os itens É E não precisa distribuir os pontos Tipo em força Ó, que nem Essa luva aqui, ó Eu preciso de 148 em constituição Para equipar ela, né E eu preciso do level Eu preciso de 221 em força Porém no Archie Você não precisa distribuir os pontos Para equipar esses itens, tá bom? Não precisa de level Para equipar montaria Essas paradas aí, tá? Então essa aqui é a vantagem do Archie Level 1 você já sai boladão E aí, Oyaki Dá uma olhada lá no meu Discord, cara Aqui tem a build perfeita Para você, olha só No Fafones Ó Vou te mostrar Aqui no Fafones Você tem a build perfeita, ó É, você clica aqui em TK, ó TK Trans E aqui tem a Builds recomendados Você pode fazê-la full destreza Ou você pode fazê-la full força, tá? Mas a build full força Que eu recomendo mesmo É você alcançar 400% De velocidade de ataque E depois colocar o resto Dos pontos em força Porém eu ainda prefiro Alcançar esses 400% De velocidade de ataque Com itens com velocidade Então Elmo, por exemplo Armas com velocidade Enfim Tem vários itens aí Que você consegue Para fechar aí os 400% Que aí você fica Com muito mais dano, né? Sobra mais pontos Para adicionar em força Ó, tô level 100 já Deixa eu ver quanto que tá O pando aqui É... Por subidinha Deixa eu ver Tá uma bolinha É, mano Tá upando um level Aqui por bonequinhos Tá ligado? Só que tem que esperar 15 segundos 15 seconds Ó a luva Que eu dropei aqui Rapaz Valeu, Yaki É, e tem vídeo Também lá no canal, mano Para TK Celestial Vídeo muito bom Inclusive Mostra arma Sete Tudo recomendado aí É... Galera Eu vou pro deserto Vou dar um personagem aqui Vamos fazer um testezinho Lá no deserto Agora eu consigo Comprar aí Umas skills 30 Não, não, não Não Colocar aqui o meu Titã Mais 9 Vou ver se consigo Comprar skill de HP Já faz uma baita diferença Ah, o samaritano Dá pra comprar É, eu preciso Adicionar os pontos ainda Pera aí Deixa eu tirar aqui Meus itens que dá skill Que é só isso aqui, né Aqui também Aí Deixa eu adicionar aqui Uns pontinhos em confiança Também Que vai me ajudar Bastante Tem 160 Sobrando No marcha Ele sobra mais pontos Sai fora Maragato Feliz dia do gaúcho Maragato É nóis Me ajuda a comprar Três tioas Olha, o Califórnia Tá comprando tioas Quem quiser vender Ele paga muito bem Como consegue as ABS Fafão ABS você consegue Dropando na LAN M Primeira equipe A Neórium Olha, deixa eu ver Se tá funcionando Essa parada Da Neórium Ó 3.623 de dano Botei a Neórium Em cima 2.983 Vocês viram Tem esse bugzinho aí Então sempre usar A Balmum por cima Samaritano Nosso primeiro buff E Aura da Vaida E Perseguição Pra tirar imunidade Nos bichinhos Opa Exclui o Samaritano Por enquanto Vou usar isso aí Não vou usar Essas outras skills Essa aqui é a melhor skill Até a oitava skill Dá pra usar essa daí Ó Já foi pra 1600 De HP Com A minha build Full inteligência Então tipo TK TK Mago É muito roubado Mano No começo E aí Punk Meu queixo Que delícia Ter você aqui E aí Xexi Caiu o item Já Agora a ração Também Você consegue agrupar Até pack Com 10 Deixa eu ver aqui Se tem algum Tauron diferente Não Vou upar aqui No Tauron mesmo Ó Vou ver qual é o dano Que eu tô dando aqui Tá fora Que eu tô mandando Do caralho Né Macou uma crinha Aqui Acho que vai Deixa eu ver Quanto dá de XP É Vale a pena Ficar aqui Mano 340 O Tauron Me tira Tá me tirando Ah Tamo junto Punk Ao vivo é melhor Que delícia Salvei Olê Pra entrar nessa LAN M Tem que ter algo Tentei entrar Com o meu Arche Mas não foi Servidor 6 É liberado Se você Não tiver guild Você pode entrar Só no servidor 6 Que é liberado E se você tiver Alguma guild Que domina Alguma cidade Você consegue entrar No servidor Que ela Que ela tem cidade Né Aí você tem que comprar O item No NPC Aqui Que aí é a entrada Lá da LAN Arche Ô louco A luvinha Que eu dropei 30 de 15 Semi-full Semi-full Imunidades Que dá pra vender Gostei 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 O pano E fazendo gordo Vai Cuba Eu tava lá Até agora Califórnia Aqui a XP Tá melhor Tá o pano Mais rápido Aqui Aí sim Ah Você encontrou Meu canal Encontrou O canalzinho Ah mano Tá dando 1k De diferença Aqui Tirar a imunidade Do mob Acho que é vantagem De ficar assim mesmo Nem tirar a imunidade Tá ligado Vou botar aqui Meu maco No 60 Já que tá curando 1k Tá safe Assim Vale quanto uma luva Dessa Não sei Ela é semi-full Se pau Consigo uns 15kk Nela 10k 10k 15kk Entendeu É nice California Californication Que delícia É Saiu o Archa Rapaziada Mano Deixar aqui 1 hora Agora eu acho Que já pega Level 200 Uma horinha Se pá Seu pet Vai morrer Vai não Login diário Mano É só pegar Lá no novo Check-in Tá ligado Ó Tem um novo Check-in Aqui ó Na ponte Iniciante Ó Você pode pegar Uma vez por dia Com qualquer Personagem Da conta Ó É só clicar Aqui no check-in Ó Ó Ganhou uma Poção mental 20 horas Ô louco Tem que ir lá Pegar com o Archa Depois também É só clicar É só clicar fazer grupo, pois é, eu acho que vai dar dif, mano, eu vou pegar um level 150 por aí, eu vou lá no servidor full ver se eu consigo um grupinho tá upando bem nos taurinhos aqui, hein eu vou pegar um spot melhor, cara ali tem pouco mob, eu acho aqui, aqui é safe, ó aqui, atacam os aqui, atacam os aqui já vem pra cá, e pá, e pá, pum e pá, e pá, e pá, que pum tá ligado? Ih, foi só o Xexê chegar aqui, ó que deu azar já ah, não, Xexê ah, não, Xexê como é que é? tá sim, Luano, exclamação Weed, hein e aí, sorry, noob, como é que tá? ô, Xexê, agora que tu chegou, mano e agora que eu morri, velho eu não vou voltar, mano eu vou direto lá pro servidor full, ver se eu consigo um grupinho lá, tá ligado? ver se não dá a diferença de level vou guardar essa luva aqui, ó bem interessante eu tenho poção mental, mano não vale a pena usar, cara eu tenho umas pelezinhas aqui será que eu coloco alguma coisa mais nova? a Neorion? pá caiu aí, ó tempinho, ó, vai pá tempinho do mais 8 46 ah, era o 49, mano agora vai, ó 53 ah, não era ah, vou usar tudo não perco nada mesmo, né? quer dizer, eu perco a PL, né? deixa eu ir lá pro server full já pega a poção mental é que eu não tiro nada dos bichos, velho não sei se vale a pena, mano vai mudar nada, cara deixa eu pegar aqui no login diário, ó que agora eu posso clicar, né? com o Arch vamos ver se vem 5 PL agora agora que eu preciso ui, dois franguinhos que delícia ah, e era tudo o que eu queria dois franguinhos pro Arch agora sim, hein? foi agora, ó, o bug ah, faiou não foi mais 9 foi mais 8, tá bom é, eu sei que dá ataque mágico mas eu acho que ela dá 500 de ataque mágico e tipo, não muda nada no meu TKzinho, mano eu acho que é melhor usar pra farmar na lã depois, tá ligado? ver se eu consigo uma PTzinha aqui almoço garantido truda tru nossa, tenho que jantar ainda, mano opa tem uns nubinho pando aqui será que eu consigo grupo com os Archzinho level baixo? ó, olha quanto Archzinho level baixo tem aqui, mano tá ligado? olha ali, ó agora sim, ó agora vamos upar tudo juntinho aqui o foda é que eles estão no spot que tem o Tauron forte, mano isso que é o foda, cara eles estão no spotzinho que tem o Tauron forte, mano olha aí, o Xexe veio me bufar, que delícia tem grupo aí pra mim? não sei, mano, pede pro... Bizoca olha que legal que tá o ID Global, pô hoje... hoje em dia você vem pro deserto, mano você vai achar um monte de Archzinho pando no deserto, cara tá ligado? e é um jogo endgame já, entendeu? então, tipo, tem um monte de gente nova começando a jogar meu nick, meu nick do meu mortalzinho inspirado no seu ô, louco como que eu deixo a arma anciente com aquele efeito do TK do seu lado? cara, esse daí é o pack de efeitos que eu tenho do ID 7.49, se eu não me engano, mano se vocês quiserem eu faço um vídeo pra vocês, cara cadê o Fafão? galera, agora no Arch dá pra fazer a quest dos espólios já que é bem interessante eu vou tentar no próximo vídeo trazer as informações pra vocês pra gente farmar a Rubi aí dá pra pegar montaria gratuitamente, mano aí é top, né? fala, Antônio! mua! live gravada? capaz? é... não vão em rodízio não, mano o pai tá de dieta, ó tá e aí, Portuga? saí agora da cirurgia e vem correndo tu assistiu? louco, Portuga! que pira é essa, mano? mas cê tá bem, véi? que bom que deu tudo certo, cara faz um vídeo dos efeitos muita gente meio que nesse assunto vou fazer sim, mano Hererun sai fora, mano Tabugara Quest eita, aí aí lascou ah, eu tô bufado eu não consigo adicionar meus points eu não consigo adicionar meus pontos olá! fala, Lucão! oi! sabe quem sou eu? o dono do seu piro coração será que é você? Lucão será que você teria a sabedoria necessária para tê-lo? valeu, Lucão valeu pelos 100 bits, mano tamo junto demais tá bugado atrás ou atrás que foda, mano manda um double biceps segura não sei se Lucão tanca ah, mano é foda, cara obrigado também pelos 11 bits look é só 100 mais para aparecer na live, mano aqui não está como, né? oi, Kibita vem dar oi para o pessoal oi, 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 oi Kibita ah, aqui ó minha sobreposição 57 bits ah, aí está rico demais, hein? tamo junto, Lucão você é muito lindo, cara meu Deus do céu cara é... follow, subscribe tip, alert o que é tip? tá, aqui está aparecendo tudo tá, aqui está tudo tudo configurado, mano para aparecer na live e aqui o problema peraí prime, resub, merge tipo, está tudo está tudo pronto aqui, mano para dar certo, cara mas não aparece, mano não sei porquê, mano opa ah, tá granudo recebeu não sei amar pela metade não sei viver de mentiras não sei voar com os pés no chão amar não acaba é como se o mundo estivesse a minha espera e eu vou ao encontro do que me espera nossa, que frase emocionante, Lucão nossa, eu fico muito agradecido, cara pelos seus 100 bits e também por essa linda frase um beijo Lucão, para quem não sabe é o rei do id, cara ele falou que está voltando, mano final do ano agora, velho ele está criando o archizinho para upar comigo, né né, Lucão? bora, Lucão bora que é nóis e aí, Conradinho pô, parabéns, mano vai fazer a casinha nova aí aí sim, hein, mano é, cara você tem que fazer live e mandar para o GM Doku lá no Discord que você está fazendo live tá ligado? valeu mais 16 bits do nosso amigo Lucão tá rico hoje, Lucão é, por que não aparece servidor global para comprar cash pelo site? talvez você está no servidor errado, mano talvez você está no site errado, velho ô, louco ô, Lucão eu quero ver se você dá um exclamação espada aí ver se você tanca exclamação espada momento correio elegante ô, louco momento sex love ô, louco, Lucão olha a dele ah, não sei, punk sei lá, mano e aí, Cadu? estou te assistindo há três dias pelo YouTube ô, tamo junto, mano vê se assiste amanhã de novo quando eu upar esse vídeo pelo amor de Deus, cara o pessoal vem acompanhar a live dele depois não assiste o vídeo, cara ah, são uns safadinhos os caras foram dar KS no Celestial ali, mano que viagem ah, porque às vezes porque uns nasceram com o Dom e outros não, Anthony por isso que a sua é menor aí sim, hein, Conradinho dá-lhe que dá-lhe uma espada ou uma lança aí sim, né tem que assistir e dar like, pô de novo ah, pode crer, Caduzinho você é o bizoca? ah, aí sim tem que pôr o Archa até o 400? tem, mano senão ele vem com menos pontos fica tudo zoado, cara catamanga salve, Caduzinho valeu pelo Prime, mano seja muito bem-vindo tamo junto demais, cara olha aí, ó na média, cara na média brasileira aí sim, hein, soldadinho ah, fala dele fala dele ah, é Caduquim Caducan ah, o rei delas Caducan Cadu, Win assim, Caduquim deixa eu adicionar meus pontinhos aqui pra pegar mais HP e ataque eita, morri faleceu dá pra ativar ah, não dá pra ativar a gema estelar que pena vou ter que voltar andando bate-fogo morreu bate-fogo vamos que vamos eu volto pera, deixa eu ver se eu consigo comprar o possuído essa esquiva da hora, hein vai dar uma defesa a mais pra mim deixa eu ver quanto que muda é que eu não tenho ponto adicionado, né não vai mudar quase nada eu tenho que adicionar uns pontinhos entrando agora nossa, quem tirou dois aí, mano aí é foda que delícia aí, buildzinha full inch zoar eu não, Luano sai fora, mano olha o pedrão aí, cara quanto devo colocar de consa foi uma black cara, deixa full inteligência, mano vai ficar melhor talvez não no início fique melhor, né mas tipo lá no level 400 vai ficar bem melhor full inteligência perdeu pra mim caralho fala dele vou adicionar uns pontinhos em trans aqui ai, Lucão oi foi ah lembra lembra você estará no meu coração pvzk 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 kzzk pvpvpvzk pvzk 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 caralho mandou até um um árabe ali, mano valeu, Luc mais sem bitzão é nóis, Luc boa noite pra você, tá amanhã eu te mando mais um áudio com o horóscopo do dia horóscopo do dia 182, hein hum hum leve 200 eu já quero e água aí, ó voa beatbox ah ah, entendi, pô aí, tu mandou a braba, hein, Lucão bora, Lucão quando é que você vai botar o pato e o boneco ali, mano e morri não ó o brecal, tem bate o fogo salve, Vina aaaaaa e tava faltando o prime ainda tamo junto, Lucão seis meses já aí sim, hein ribeita para pafão, mostra o seu setup pra nós querem ver? eu faço um vídeo lá pro instagram, daí, mano amanhã eu gravo um vídeo, daí ó, isso aqui é o meu computador, ó uma 3090 ti max supreme good é meu computador tô um pouco fora do youtube aí sim, hein, Vina você tá sumidão mesmo olha, eu falo aí Luisa PN seja muito bem-vinda 186 já, hein, clã ah, vamos que vamos pô, não tem um lugarzinho melhor pra gente vir upar, cara ali tem o cara dando ah, que aqui tem o celestial, né, mano aí é foda aqui é o melhor lugar pra upar, mano depois do perga M, né o problema é que ali tem até celestial já, mano então, tipo da diferença de level não tem nem como competir com os caras ó, bugou o macro ficou batendo sozinho ali, mano ó que viagem salve, Fafão quanto custa e se vale a pena uma pedra espiritual de decritico cara, preço eu não sei mas eu acho que uma base full que é o 10% vai custar em média 1 bi a crítico não é tão usada, tá o valor assim mais alto ainda é o HP HP ou MP mas deve estar por volta de 1 bi uma full porém, se você quiser uma com adicional menor ih, acabou meu pote é rip vou colocar a gem estelar aqui, ó aí, GG se eu morrer é só voltar é, mas se você quiser com uma adicional menor é, eu acho que vale tipo uma mais 9 sem ADD ela vale em média 50kk é 50, 100kk então você soma ali, sei lá, uns 300kk uma com um adicional 4% por exemplo 500kk depende, né depende de quem você vai comprar o seu único streamer que diz meu nickname certo que delícia, hein isso merece ser uma canção é, olha aí bom, galera do YouTube eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá basicamente eu vou deixar aqui o Pando no Deserto a minha live vai continuar se você quiser não ficar sem perder as minhas lives é só colar aí no link que tá na descrição, tá não perca participe lá do Fafão Gameplays lá no Discord participe também do meu Instagram quase mil seguidores, hein se chegar a mil vou fazer um sorteio bem legal pra vocês, hein quem vai patrocinar é o Rafa e o, no outro moderador o Reise, tá então cola lá no, no, no Instagram também valeu rapaziada do YouTube tô indo nessa valeu, fui deixa o teu like muah